Bom dia, presidente, bom dia a todos os colegas, colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Quero também dar um bom dia aqui ao nosso amigo Leandro, que está ali, a Elias também, motorista da ambulância de Açúdo Novo, fruto da emenda do nosso deputado Doriel Barros. Também mandar um abraço à dona Lita, que está ali, sua filha. Um grande abraço aí a vocês, sejam sempre bem-vindas a esse espaço. Quero, mais uma vez, dar os parabéns aí à Suilene, à Patrícia Santos, Maria de Lourdes Ribeiro, funcionária do nosso sindicato. Também quero mandar, mais uma vez, lembrar o aniversário de nossa amiga Isabel Cristina, lá de Açúdo Novo, conhecida por Tina, colega minha de infância, aí estudamos junto. Leila Barros, Ronaldo Campos, Glaucia Teixeira, Luciana Carvalho, Andréia Lopes, professora, Ademar, agente de saúde, Verônica Sátero, minha tia, a Vandinho, lá do sítio Una dos Cordeiros, Paulo Andrade e Sueli Souza, lá do sítio Poço Doce. Quero também, né, reforçar mais uma vez aqui o voto de aplauso ao nosso deputado federal, Carlos Veras, pelos implementos encaminhados que daqui a pouco falo sobre isso. Mas quero iniciar meu pronunciamento aqui de hoje, mais uma vez falando sobre os desmontes aí que estão acontecendo por parte do governo federal, né, principalmente com o INSS, né, que ontem, e aí parabenizo o deputado Doriel Barros, né, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que ontem, né, junto com a FETAP, realizou uma audiência pública, né, no qual foi debatido a reestruturação do, a reestruturação do, dos atendimentos do INSS, assim como também, né, a, em defesa da previdência social. O governo federal tem, é, apresentado aí algumas propostas que não são nada positivas, né, com relação a esses atendimentos, inclusive tem uma indicação, né, uma sinalização para o fechamento de várias APS dos municípios pequenos. APS são agências da previdência social, né, nos municípios menores, como, e principalmente essas mais recentes, como a de São Bento, né, agência do INSS São Bento, Lagedo, enfim, a todos os municípios, né, onde foi implementado, desde o governo do PT, aí, no governo do presidente Lula, que foi, foram instaladas várias agências do INSS em todos os municípios que tinham acima de 20 mil habitantes, né, foi criada, é, instalada uma agência da previdência social, uma agência do INSS nos municípios. E hoje a gente vê, né, o, o, a falta de compromisso do governo federal com esses servidores, né, que estão, sem reajustes salarial desde 2019, é, ameaçando de ser fechada essas agências. Enquanto o governo, muitos falam que o governo do PT, né, teve as suas dificuldades, a gente sabe disso, mas pelo menos tinha uma visão de melhorar, é, a situação de atendimento, principalmente nessas agências do INSS, que nós, enquanto sindicato representante, né, do sindicato, a gente sabe a dificuldade que era para os nossos agricultores ter que se deslocar daqui para, muitas vezes, para, a maioria das vezes, para Belo Jardim, mas muitas vezes para outros municípios distantes do nosso município, né, e as agências do INSS sendo, né, em todos esses municípios, que a grande maioria dos nossos municípios tem mais de 20 mil habitantes, principalmente aqui no estado de Pernambuco, né, e a gente pôde ver uma melhoria nos atendimentos nas agências e o que a gente está vendo nesse governo é ameaça de fechar essas agências do INSS, é falta de equipamentos para o trabalho desses servidores que estão lá no dia a dia, atendendo a população, né, do campo e da cidade, falta de equipamentos, né, falta de reajuste salarial desses funcionários que dedicam aí boa parte da sua vida ao atendimento às famílias, né, que mais precisam, que a gente só vai para o INSS quando, ou para se aposentar, ou para requerer algum benefício, seja ele um salário de maternidade, um auxílio de doença, quando a gente não está conseguindo trabalhar porque fez algum procedimento cirúrgico ou porque está incapacitado de trabalhar. Imagine o nosso povo saber, né, que hoje a gente corre um risco muito grande de perder essas agências do INSS nesses municípios. Mas fica aí, eu quero parabenizar desde já a FETAP e o nosso deputado Dorial Barros, né, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, que teve essa visão de estar convocando essa audiência para debater essas questões, para que melhore esses atendimentos, que esses funcionários possam ser, de fato, reconhecidos, né, os servidores do INSS sejam reconhecidos como, de fato, merece, todo pela sua dedicação ao nosso povo, do campo e também da cidade. Quero, dando continuidade aqui à minha fala, quero falar também do dia de ontem, né, um dia histórico ali para a população do Adailton 1, Adailton 2 e também do Joaquim da Silva Costa, no qual eu, né, e o nobre colega vereador Padre Fera também moram, moramos lá naquele bairro. Então, é motivo de muita alegria estar aqui no dia de hoje, podendo falar desse momento, né, que é um sonho daquela comunidade ali, dessas comunidades, né, só sabe a dificuldade que é não ter saneamento como se deve, não ter água na hora certa nas torneiras, não ter um calçamento, quem, de fato, está lá vivenciando no dia a dia. E aí, parabenizo o prefeito Alexandre Bateté por ter, né, encabeçado aí essa luta em defesa daquela comunidade, né, de ter esses deputados que têm contribuído muito, né, o deputado Diogo Moraes, o deputado Raul Henrique, que tem sido o pilar de sustentação, né, do prefeito Alexandre, tem dado, né, de fato, uma prioridade ao nosso município de São Bento do Una. E aí falo não só da questão desse calçamento, mas também na aquisição de equipamentos que têm ajudado muito a nossa população do campo, por exemplo, aí as máquinas, né, aquela reta escavadeira que está escavando, né, fazendo a escavação da encanação da água que está indo para Espírito Santo, né, também a patrol para fazer as estradas, né, três tratores novos com os implementos. Então, parabéns aí aos deputados que têm, de fato, compromisso com São Bento do Una, né, que têm dado apoio aí ao prefeito Alexandre Bateté, assim como também nossos deputados Carlos Veras, Doriel Barros e Carlos Veras, né, que também têm contribuído com a população de São Bento, exemplo aí lá da comunidade de Açudo Novo, que recebeu a emenda do nosso deputado estadual Doriel Barros, de uma ambulância que está, né, o município entrou com a contrapartida também, mas está lá funcionando, né, fazendo atendimento às comunidades de Gama, Açudo Novo, Armazém, Milho Branco, Fazenda Nova, Batalha, Segredo, enfim, várias comunidades ali ao entorno. E também nas horas que necessita, ele ia estar aí de testemunha, para levar pessoas também para Recife, para outros municípios, então, parabéns aí ao deputado, e tenham certeza a população de São Bento do Una, que nós iremos fazer muito ainda pelo nosso povo. Recentemente, o deputado Carlos Veras encaminhou a emenda para o calçamento de Açudo Novo no valor de 300 mil, que está depositado na conta da Prefeitura desde o dia 18 de fevereiro, aguardando apenas o resultado da licitação, que acredito que sai aí nesses 15 dias, para ser também dada a ordem de serviço para a construção. Isso é um sonho também daquela comunidade, que foi um compromisso meu, enquanto, quando saí candidato, que era de estar lutando para que aquele calçamento acontecesse ali, e hoje a gente está com a certeza de que vai ser construído, que não vai ser tirado de uma comunidade para outra, como aconteceu no passado, e hoje a gente tem a certeza de que vai ser construído. E falando ainda sobre o deputado Carlos Veras, Quero, mais uma vez, agradecer a atenção que ele tem dado a mim e a toda a população do campo, dessas comunidades que agora, na última segunda-feira, recebemos alguns implementos agrícolas, uma grade aradora, um arado, um cultivador e uma roçadeira, que vai servir a população do campo nas arações de terra, no período de estiagem roçando o mato. Então, é isso que a gente tem feito, tem lutado para que as coisas cheguem ao nosso município. O papel nosso, enquanto representante, é de buscar melhorias para a nossa população, seja ela do campo, seja ela da cidade. É isso que nós, enquanto vereadores, legisladores, temos que fazer aqui. Fazer parcerias com os deputados. As arações de terra estão se iniciando aí, em algumas comunidades já começaram, em outras ainda falta chegar, mas na medida do possível vai chegar. Tenham certeza que, infelizmente, a gente sabe que a quantidade de tratores é pouca, são apenas sete tratores da prefeitura, mas também tem uns sendo credenciados para fazer a aração contratada. Então, isso para nós é motivo de alegria. Também foi anunciado aqui por alguns colegas que chegariam oito tratores aí para beneficiar a população do campo. Então, esses tratores chegando também vão beneficiar, espero que chegue no período certo, mas que chegue. Que saia do papel, que saia só do discurso, mas que chegue na prática e que ajude a nossa população do campo, que tanto precisa. Independente de ser lá do A ou B, o que a gente tem que fazer é defender a nossa população, fazer com que as coisas cheguem. A nossa população está cansada de falas, de brigas, a população agora quer ação, quer que a coisa aconteça, de fato, na prática. Então, é isso que a gente tem que fazer e quero aqui, mais uma vez, dizer à nossa população do campo porque estamos firmes na nossa luta, buscando parcerias e em breve teremos mais novidades aí, como disse, antes de chegar os implementos, que nós teríamos uma novidade. Essa novidade era esses implementos e em breve teremos mais novidades para anunciar aqui a nossa população do campo. Finalizo aqui a minha fala, agradecendo ao presidente pela compreensão do tempo, mas desejando a todos um bom dia, um bom trabalho a todos e até um próximo momento, se Deus quiser.